... que o Benedito Lira trabalhou pra trazer. É verdade ou não é como? É verdade, Bill. Ninguém tá aqui pra mentir não, minha gente. Então, nasceu esse conjunto. E eu nunca... E olha... Que é? Que é? Ah, que bom, rapaz. Vai conversando, rapaz. Ah, porra. Você não conhece a história de Alagoas, não, rapaz. Você não conhece, não. Sai daqui. Vai embora, filho da puta. E... Foi bem? Então, eu não vim aqui pra brincar nem pra mentir. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra você ver, ó. É, é. Você não tá me mostrando pra sair? Ora, porra. Então, é aqui, ó. Eu... Então, Viva! 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 Ó, minha gente. Eu vou guardar isso aqui, porque, na verdade, a história que eu tinha que contar, já contei. Já contei? E hoje, presidente, a maior alegria que Deus está nos proporcionando é a sua presença aqui. Viva! Viva!